E agora é a vez de mostrar como os fulhões se divertem em Belo Horizonte. Pelas ruas da capital mineira, o carnaval já começou. E nem a chuva atrapalhou a animação dos fulhões. Hoje foi o dia da banda mole que completa 40 anos de muita alegria, democracia e liberdade de expressão. A banda mole, a primeira vez que ela saiu foi no dia 1º de maio de 75, no domingo de Aleluia. E eu na época tinha 22 anos, hoje eu tenho 65. A tradição aqui é trazer para a avenida homens vestidos de mulher. César todo ano prestigia o evento. Eu gosto muito da festa, eu acho muito interessante. As pessoas se reunindo, se divertindo, nesse tempo tanto de guerra, tanta briga, tanta corrupção. É bom as pessoas poderem ter um momento de paz. Toda família pode participar. Márcia veio com uma turma grande. Veio eu, minha mãe, minha irmã, minha tia, meu filho e meu pai que toca aqui na banda mole. Para a gente é tudo liberado, carnaval é só festa. A festa também tem música para todos os gostos. Muita música eletrônica de vanguarda e alegria para a avenida, para comemorar essa banda mole 40 anos. Além de música, diversão, samba e alegria, aqui no Carnaval de Belo Horizonte, a gente encontra pessoas de todo tipo. Essa turma aqui, por exemplo, veio trazer uma mensagem muito especial. E qual que é? Amor sem camisinha, não pode não. Proteja-se com atenção. A gente traz uma campanha de conscientização acerca da prevenção às DSTs. A gente traz uma campanha de acompanhamento às DSTs. Obrigado.